Ele era cego E todos passavam, não acreditavam Que iria se levantar Pedindo esmola Para sobreviver Todos os dias Lá está o cego Bartimeu E todos olhavam E comentavam Que pobre homem infeliz Mas um certo dia Jesus Cristo vinha Passando por Jericó Então percebeu O cego Bartimeu Começou a clamar Jesus filho de Davi Pode enxergar Ele gritou Ele gritou Assim dizem Eu era cego Agora estou vendo O rosto de Cristo Posso contemplar Não quero esmola Quero adorar Ele gritou Assim dizem Eu era cego Agora estou vendo O rosto de Cristo Posso contemplar Não quero esmola Quero adorar Mas um certo dia Jesus Cristo vinha Passando por Jericó Então percebeu Então percebeu O cego Bartimeu Começou a clamar Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi Tenha compaixão Tenha compaixão de mim Mandavam ele se calar Mas ele insistia Assim Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Senhor não quero esmola Eu quero ver Jesus mandou O cego O cego O cego O cego O cego E ordenou Podes enxergar Ele gritou Assim dizem Eu era cego Agora estou vendo O rosto de Cristo Posso contemplar Não quero esmola Quero adorar Ele gritou Assim dizem Eu era cego Agora estou vendo O rosto de Cristo Posso contemplar Não quero esmola Quero adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar